Talvez você não tenha na sua faculdade, talvez seu professor não mostre, talvez ele mostre. Talvez ele te explique. O certo é ele explicar de onde vem a derivada. Por que que esse é o certo? Porque é o seguinte, você concorda comigo que dá um trabalhão danado pra derivar x ao quadrado? Porque eu consegui a inclinação de x ao quadrado, dá um trabalho. Um trabalhão danado. Então teve um camarada, deixa eu pôr esse 2x mais 0 pra cá, pra baixo, 2x mais 0 igual a 2x. Teve um camarada que no mesmo dia, ele pegou e falou assim, nossa, dá muito trabalho ficar pondo no limite esse negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela. Eu vou pegar, vou colocar um monte de função dessa forma, e vou criar uma tabela. Então ele pegou lá e colocou, olha, a função x elevado a um número. Um número qualquer. E ele descobriu que a derivada dessa função é toma o número, mantém o x e tira um do expoente. Nossa, no limite, né? Vou puxar um pouquinho pra cá. Ficou muito apertado. f de x igual a x elevado a um número. Qual é a derivada? Toma o número. Caraca, tu com dificuldade. Toma o número, mantém o x e tira um do expoente. Ele pegou e colocou a função seno ali. Seno de x. E descobriu que a derivada vai ser cosseno de x. Ele pegou e colocou a função cosseno de x. e descobriu que a derivada é menos seno de x. Ele pegou e colocou a função e elevada a x. E descobriu que a derivada é o próprio e elevada a x. Ele pegou e colocou a função ln de x. E descobriu que a derivada é um sobre x. E aí ele foi colocando função. Colocando função. Colocando função neste limite e criando uma tabela. Então, meu querido, o seu professor não acordou e estava lá uma tabela no tênis dele e ele abriu e falou nossa, tem uma tabela de derivadas. Não. Alguém pegou e foi pondo função nesta fórmula e desenvolvendo essa tabela. Essa tabela vem dessa fórmula que vem dos limites que eu comecei a falar com você na segunda-feira. Eu vou apagar aqui a derivada pela definição. Eu vou apagar porque eu preciso de espaço. Mas a gente vai continuar essa tabela. Então, essa tabela vem de algum lugar, certo? Da derivada pela definição. elevada a x, seno de x, cosseno de x, a função tangente de x, que é secante ao quadrado, a derivada, a função constante. O que é constante? Uma coisa que não tem x. Três. Três é constante. Ele não varia. a derivada é zero. E assim vai indo. E assim vai indo. Vai preenchendo essa tabela, vai preenchendo essa tabela, vai preenchendo essa tabela. E toda vez que eu quiser resolver uma derivada, eu não resolvo mais o limite. Eu consulto a minha tabela. É por isso que você tem a tabela. Pra você não ter que resolver aqueles limites.